Primeiro Crônicas, capítulo 16 Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Versículo 8 A arca da aliança foi introduzida no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Ali foi tributado ao Senhor um culto especial de entrega, de comunhão e de gratidão. Tanto os homens quanto as mulheres foram beneficiados com porções iguais de alimento, como um símbolo da igualdade das bênçãos provenientes da verdadeira adoração. Desde a mais tenra idade, Davi desenvolveu um gosto pela música e seu talento nas mãos de Deus, tornou-se um instrumento de louvor. Ao tocar a sua harpa nas colinas de Belém ou diante de um rei endemoniado, não restava dúvida de que suas composições eram acompanhadas pela regência do céu e afugentavam as potestades malignas. E era esse tipo de música que deveria encher o santuário, e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, Deus de Israel, continuamente. Diante de um cenário de paz e harmonia, Davi declamou as palavras que compõem o texto de pelo menos três salmos. Salmo 96, Salmo 105 e Salmo 106. Parece que Davi estava vivendo um pequeno vislumbre do céu. O santuário e tudo o que ali havia despertava em Davi o ardente desejo de estar na presença de Deus. Era ali que o guerreiro de Judá depunha sua armadura mortal e vestia-se de um manto de linho fino. 1 Crônicas capítulo 15, versículo 27. Tirava a sua coroa real e humilhava-se na condição de servo. Deixava de ser um rei para tornar-se um súdito. E experimentando aquela atmosfera celestial, com o coração e com lágrimas orava. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. Salmo 27, versículo 4. Aquele lugar sagrado apontava para a morada de Deus, mas principalmente para a promessa verdadeira e fiel de que o Senhor salvará o Seu povo. Através do episódio do transporte da arca, Davi soube reconhecer que há um abismo entre apenas conhecer as escrituras e conhecer e praticar as escrituras. Quando ele declarou, Porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus, nos deixou o ponto exato que faz diferença entre o Senhor e os deuses e ídolos deste mundo. O Senhor, Deus, é o Criador. O único mandamento que contém o selo da criação é o quarto mandamento quando diz, Porque em seis dias fez o Senhor, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo, capítulo 20, versículo 11. Declara ainda a primeira voz angélica. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Israel era o único povo que observava o sábado dentre as demais nações. E esta será uma marca distintiva do povo de Deus, que dentro em breve acentuará a diferença entre os falsos e os verdadeiros adoradores. Assim como há uma forma litúrgica especial de louvor na casa do Senhor, com instrumentos de música de Deus, bem como um dia de especial adoração, que Ele mesmo declarou como santo, Somos chamados a desfrutar das bênçãos da obediência, rejeitando tudo aquilo que não dê ao Senhor a glória devida ao seu nome. Possamos hoje dar ouvidos ao apelo do apóstolo Paulo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Seja a nossa oração continuamente ao Senhor. Salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao Teu santo nome e nos gloriemos no Teu louvor. Vigiemos e oremos. Bom dia, povo da aliança perpétua. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros Oremos. Oração.